O que as vezes atrapalha um pouco, grande jogada do Vinicius, que belo lance do Vinicius, fez o forte para fazer um golaço! Vinicius, golaço, 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 é do clube Atlético Mineiro, é do Galinho, vem o primeiro, ele consegue um drible sensacional, e aí toda tranquilidade... O passe no meio, pintou um empate bonito, Vinicius, golaço, 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 golaço! E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal